Os motoristas que trabalham por aplicativo reclamam do alto preço dos combustíveis. Infelizmente a categoria vai acabar. Isso não vai prejudicar só nós aqui pais de família não, vai prejudicar a população também. A população vai ficar carente de um transporte digno, porque hoje quem faz a mobilidade urbana das grandes capitais do Brasil somos nós motoristas de aplicativo. Vários motoristas se reuniram em Senador Canedo para protestar contra os aumentos dos combustíveis. A polícia militar e a guarda civil acompanharam de longe a manifestação. Em Goiânia e região metropolitana, a gasolina já se aproxima dos 6 reais o litro. E o etanol, que há pouco tempo era encontrado de até 2,87, agora está quase 4 reais o litro. De janeiro para cá o combustível já sofreu 5 aumentos. Em pouco mais de dois meses foi quase 1 real a mais que os donos de veículos tiveram que pagar por cada litro de etanol. 95% dos carros de aplicativo rodam no etanol, que é o mais viável. Mas hoje está completamente inviável. Quem trabalha com o carro e precisa abastecer diariamente já não sabe o que vai fazer. Tem motorista desesperado porque não tem outra forma de sustentar a família, a não ser através do carro. Os pais de família estão passando dificuldade. Eu tenho amigos que estão passando necessidade mesmo. entregaram seus carros e estão passando, estão com a água atrasada, a energia atrasada. Segundo o presidente da Associação dos Motoristas por Aplicativo, não há nada que justifique tantos aumentos. No início da pandemia o combustível abaixou mais de 1 real. Então qual que é a justificativa para falar tanto para motorista de aplicativo como para a população em questão desse aumento de combustível mais uma vez. Segundo a Petrobras, os preços são baseados no valor do produto no mercado internacional e na taxa de câmbio. O posto também tem comprado mais caro. Nós temos comprado hoje a gasolina em torno de R$ 5,15, R$ 5,20. É o preço que o posto paga para o combustível. Então esses aumentos, esses aumentos, essa sequência de aumentos, também é muito ruim para o dono do posto, muito ruim para o consumidor e para toda a sociedade. que mesmo quem não utiliza o seu veículo, sofre as consequências do preço do combustível, que incide em todos os demais produtos por causa do transporte. Uma das maiores preocupações dos motoristas de aplicativo são os novos aumentos, que devem acontecer já nos próximos meses. O preço da gasolina, por exemplo, pode passar facilmente dos R$ 6 e do etanol de R$ 5 o litro. Quem trabalha aqui não tem nada a ver com a taxa de câmbio, e nem com o mercado internacional, quer saber apenas de uma coisa, da oportunidade de trabalhar e sustentar a família de forma digna. Nós estamos no caos mesmo. Se alguém não olhar para a gente, a gente está num buraco sem fundo.